Atualiza aqui pra gente como que tá a negociação pelo Balotelli. Tem novidades hoje? Boa noite Marina, pra você e pra todo mundo que tá acompanhando o Gazeta Esportiva. Eu tava aqui ouvindo vocês discutindo o Matheus Donnelli, eu queria só destacar uma coisa. Matheus Donnelli, 22 anos, era terceiro goleiro até pouco tempo atrás, tá assumindo essa bronca aí. Terminou o jogo como capitão do Corinthians. Pra vocês terem uma ideia, nada contra o Donnelli, pelo amor de Deus. Aliás, o Donnelli pra mim é um dos que tão segurando essa onda aí. Mas não era pra ele ser o capitão do time, tão jovem com tão poucos jogos nesse time profissional, né? Então a gente ficar discutindo o Matheus Donnelli, a gente que eu digo, essa repercussão toda da torcida, não me parece muito, não me parece fazer muito sentido. Mas vamos lá. Mário Balotelli, torcedor quer saber sobre Mário Balotelli? Gente, a atualização de hoje é a seguinte, a informação que eu tenho é de que está nas mãos do presidente. O Balotelli aceita vir, os intermediários ali, todo mundo que está participando da operação, está todo mundo torcendo pra dar certo, tá? E aqui na diretoria, o Augusto Melo, ele já tem o ok dos departamentos competentes, financeiro, de marketing. A última informação que eu tive é de que a contratação de Mário Balotelli depende exclusivamente do presidente Augusto Melo dar o ok pra enviar a proposta oficial com tudo aquilo. Colocaram no papel tudo aquilo que eles combinaram. Então a gente adiantou aqui, salário de cerca de um milhão e meio por mês, luvas de dois milhões de euros, cerca de onze milhões de reais, ou seja, uma operação que vai custar ao Corinthians aproximadamente trinta milhões de reais em uma temporada. Mário Balotelli, como a gente já destacou, estava no futebol turco, não quiseram renovar o contrato dele por lá. Ele fez só dezesseis jogos nessa temporada, completa trinta e quatro anos em agosto e é isso, gente. A gente vai ter que aguardar a decisão do Augusto Melo, se coloca a proposta na mesa ou não. O que eu sei é que a repercussão negativa nas redes sociais, entre torcedores, imprensa e tudo mais, que essa repercussão está fazendo o presidente Augusto Melo pensar e repensar e pensar novamente. Vamos ter que aguardar pra ver qual vai ser a decisão dele. O curioso é que, em meio a essa negociação com o Mário Balotelli, hoje a Gazeta Esportiva teve a informação de que o Corinthians mais uma vez atrasou os salários dos funcionários aqui do clube. No caso, funcionários PJs, aquilo que a gente chama de quem é pessoa jurídica, não tem vínculo CLT com o clube. Essas pessoas deveriam ter recebido salário ontem, não receberam nem ontem nem hoje, não foi comunicado nenhum prazo a elas. Nós procurei o Corinthians, que disse que houve, mais uma vez, um problema no fluxo de caixa. E um outro problema que também deve afetar o fluxo de caixa é um acordo que o Corinthians tem com o Romero e com os investidores do Romero. O Corinthians deixou de cumprir as três últimas parcelas desse acordo e, por causa disso, o staff do Romero está executando essa dívida. O Corinthians deve ter, inclusive, algumas contas penhoradas nas próximas horas. O valor que o Romero vai executar, no caso não ele, mas sim o staff, é de aproximadamente 11 milhões de reais. E é nessa situação que o Corinthians está pensando em contratar Mário Balotelli. Aí você me fala, mas e a diretoria, o que fala sobre isso? Perdeu ontem, derrota, ação do rebaixamento, Balotelli, troca de técnico? Não, ninguém fala. O Augusto Melo já não dá entrevista há um mês. A última entrevista que a gente teve foi do CEO, que a gente nem sabe se vai continuar, porque não assinou o contrato. Não tem nem vindo trabalhar aqui no Parque São Jorge. E ontem, o Augusto Melo, ao ser abordado por jornalistas, se recusou a dar entrevistas. E é isso. O único a falar ontem foi o Rafael Larúcia, que nem está mais no profissional. Já voltou para o Sub-20A. Coisa de 20 dias atrás, era só o treinador do Sub-17. Essa é a situação do Corinthians, meus amigos, de bastidores, que promete ferver nos próximos dias. Tá bom? É isso, Marina. Vou passar a bola e deixar o recado. Daqui a pouquinho eu volto, aí sim, para falar de reforços. Quem sabe alguma notícia boa para o torcedor corintiano, né? Você perguntou, tá bom o Salazar? Não tá bom, gente. Como é que o... O Rafa, você, se fosse o presidente, porque ele disse aqui, o Salazar falou, falta o presidente definir ali, né? O Augusto Melo define se traz ou não Balotelli. Com todas essas situações extras, né? Atraso de salário, essa situação do Romero, né? Do empresário dele, a gente, na época. O Corinthians, lamentavelmente, nesse momento, é um barco sem direção, sem rumo, né? Como é que pode, em todo momento que vive o Corinthians, o Larúcia foi o único a falar, o técnico do Sub-17, que é o interino do Corinthians. A única palavra oficial do Corinthians é de um técnico interino, que dirigiu o Sub-17, foi para o Sub-20, não tem ninguém, colocaram ele lá. E ninguém da diretoria, para colocar que a situação é complicada, o que vai ser feito, falar a respeito de Balotelli, porque como é que você pode fazer uma contratação, né? Você devendo salários, você atrasando salários. Como é que o pai de família que depende lá, independente de CPJ ou CLT, ele vai falar, é o fluxo de caixa do Corinthians. Como é que vai no elenco, jogadores que estão com salários atrasados, ou estavam pelo menos, como é que vai pagar uma bala dessa, para um cara que até agora, em termos de desempenho, ultimamente não tem mostrado absolutamente nada, e só problemas, o Corinthians vai contratar como? Como é que fecha essa conta? Cadê a palavra do presidente? Mas a palavra do presidente de forma séria, Zé. Não é aquela história, calma, calma, semana que vem vai chegar uma coisa boa. Coloca o bonézinho. Não é assim. O corintiano precisa de uma resposta do que realmente está acontecendo. Qual é o plano para tirar o Corinthians dessa situação? Ah, situação que foi lá da outra gestão, ok, que veio da outra gestão, sim. Ou seja, o Augusto Mello, quando veio aqui se candidatar, ele achou que ia pegar o Corinthians a mil maravilhas, ele sabia. Ah, o Rombo foi maior? O Rombo é maior. Mas o que de concreto? Qual é o choque de gestão que ele tanto falou, né? Que ele prometeu? E a minha ele não convence mais. Pode aparecer uma solução aí, mas até agora, não tem nenhuma explicação convincente para a torcida corintiana, Zé. Primeiro que essa situação de fluxo de caixa virou moleta para tudo, né? Tudo é o fluxo de caixa, tudo é, ah, não pagou porque é fluxo de caixa. Toda hora é isso. E assim, essa possível contratação do Balotelli mostra que o planejamento não existe no Corinthians. Nunca existiu. O presidente Augusto Mello que entrou prometendo mundos e fundos, a diretoria dele na época... Ele convidou para viver uma aventura com ele. Acho que a única coisa que ele fez de concreto aqui no Mesa, que viralizou, né? Venha viver essa aventura comigo. A Fiel está vivendo. O Rubão, quando era diretor, vai acabar a farra, aquela coisa toda. Então, isso mostra que o Corinthians, que é a diretoria do Corinthians, não sabe para onde vai levar o Corinthians. Porque você apostar num jogador de 34 anos, e aí não é um problema na idade, porque tem jogadores com mais de... Desculpa, parênteses. Que ele falou o quê? Que não ia trazer o perfil de jogadores, não ia trazer ninguém acima dos 30 anos, certo? Tudo que o presidente fala hoje, não se confirma no dia seguinte. Isso não é nenhum problema, porque você tem jogadores com 35, 36 desempenhando. Agora, o Balotelli não joga nada há 10 anos, no mínimo. Mas você tem que ter critérios, Zé. No mínimo. Mas você tem que falar o que você quer, como você pediu. Qual é o rumo? Ele fala uma coisa e faz outra, então a gente não sabe para que lado vai. O Balotelli tem se notabilizado nos últimos anos por festa fantasia, que ele vai. Aí é briga com o diretor de clube, lesão. Vida fora dos gramados, muito mais na mídia do que o que ele faz dentro do campo. Então, é um jogador que a seleção da Itália está precisando de atacante e não convocam ele. Por quê? Porque não está jogando nada. Não joga nada há muito tempo. Não dá para você botar tudo o que o Corinthians precisa para sair dessa situação nas costas de um cara que não vai resolver absolutamente nada para o Corinthians. Pode fazer um, dois golzinhos, mas não vai resolver o problema do Corinthians. Ó, gente. Já continuamos.